No vídeo de hoje eu vou estar levando vocês pra água comigo Pra pegar essas ondinhas iradas que eu matava mesmo o Clean No meio da cidade, com crowd, mas deu pra gente pegar altas ondinhas E além disso galera, eu vou estar dando várias dicas pra vocês E uma delas é como pegar tubo E outra é como dar 360 mais rápido Então são erros aí que a galera que quer pegar tubo e dar 360 cometem E a gente vai corrigir isso hoje pra vocês estarem fazendo essas manobras E estarem curtindo mais no bodyboard E além dessas dicas e outras dicas mais Eu vou estar falando também o motivo pelo qual eu abandonei o mundial de bodyboard Então vamos nessa pra água, vamos nessa pro vídeo Aí galera, vamos pro surf, vamos pegar onda Eu dei agora uma melhorada no meu físico Vocês estão acompanhando aqui Eu fiz há 4 dias atrás a medição E me pesei, fiz aí também um vídeo aí pra ter um comparativo Porque a balança, no caso aí eu perdi, sei lá, 1 ou 2 quilos quase na balança E isso provavelmente é água Muito do que eu perdi aí foi água Mas já teve um resultado significativo Então nos próximos dias também eu vou estar publicando aí o meu progresso E eu tenho, vocês estão acompanhando Eu tenho colocado aqui Os motivos pelo qual eu não estou fazendo vídeo todo dia Vocês estão aí sabendo da Tati, do nosso cachorro, do Hugo Que ele está aí com câncer Então não estou conseguindo aí fazer os vídeos todos os dias Mas quando dá eu estou vindo aqui Inclusive hoje, vocês estão surfando toda vez que eu estou indo surfar Vocês estão surfando comigo E hoje galera, o mar está um pouco melhor do que ontem Porque ontem tinha um tamanho, estava grande Vinha meio que passando Mas hoje as previsões são tipo perfeitas Então vai ter aí um surf irado Esperamos Eu passei aqui por cima Quando a gente vem de carro, passa ali por cima daquela ponte Então parecia que estava bem clean Estava muito mais lisinho do que ontem A previsão hoje é aí um metro e meio, dois metros Então a previsão é boa Ontem estava marcando três, né O máximo assim da série E vocês que estão aí sem saber como é que funciona a previsão Eu fiz um vídeo aí Vou deixar no final desse vídeo aqui O vídeo eu explico o que é que eu Quais são os aplicativos que eu uso Se você quiser baixar aí no telefone Ficar olhando também Se você for surfar E quando você for pra praia Até para quem não pega onda É informação legal Para curtir uma praia Então vou deixar o vídeo Ou no final desse vídeo Ou aqui na descrição Para vocês verem E nada, estou contente aí com o meu progresso Eu tenho cuidado Não estou surfando muito, né Como era o plano Por conta dessas questões que Pronto, eu tenho que estar ali presente também Do Hugo e da Tati Mas eu estou fazendo o máximo que eu posso E cuidando bastante da alimentação Porque a alimentação é a chave da parada É o nosso combustível E quando você toma conta da alimentação Reflete na cabeça Reflete no físico também No bem-estar, na saúde E ontem, galera Eu senti uma câimbra E é o motivo pelo qual eu senti câimbra Que eu quase não sinto câimbra É raro É porque eu não estou dormindo direito Então um dos maiores problemas Para a galera que tem câimbra É a falta de descanso Então aí uma prova é Que a gente tem que acordar de madrugada Para tirar o xixi do Hugo, né Que ele não está podendo fazer xixi Então ele tem tipo uma sonda Então a gente tem que tirar com a seringa E depois a Tati tem que tomar os medicamentos também Que ela fez a cirurgia das amígdalas E então a noite é intensa A noite é tipo Não tem um sono contínuo de mais de três horas Então acorda, faz essas funções Depois acorda três vezes no meio da noite Depois vai dormir tarde Porque tem que fazer essas missões também E acorda cedo porque tem que fazer essas missões Então estou dormindo muito pouco Geralmente eu gosto de dormir oito ou mais horas por dia E eu agora esses últimos dias Sei lá, indo entre três e cinco horas Na noite é bastante Menos Então faz uma diferença grande E ontem na minha última onda Eu assisti uma câimbra mesmo Fuderosa Eu fui, não estava gravando Porque a câmera deu um tilt Mas veio uma rampa assim Irada Foi a melhor onda de rampa Da sessão E ela veio uma rampa assim Irada Eu fui Na hora que eu fui bater Joguei um 360 no ar Na hora que eu estava voltando Eu caí de lado E não ia dar para voltar Mas eu tentei voltar Tentei botar a perna para me empurrar E acho que nessa de forçar a perna Eu senti uma Uma câimbra aqui Nessa parte da Da batata da panturrilha Da batata da perna Indo um pouquinho aqui para baixo da coxa Que é o lugar que eu sempre sinto câimbra Na Quando eu sinto É aqui É incrível Que é no mesmo lugar E nada Vou terminar de me trocar E vamos ter altas ondinhas Ó galera Não está que nem ontem Grande Mas essa aqui é a maior série que eu vi Até agora Não está aquelas espumeiras lá do fundo Que nem estava Como estava ontem Mas tem aqui dois picuzinhos Esse daqui Que eu olhei agora Que a onda está segurando um pouquinho mais E ali embaixo Acho que ela faz um Um buraqueira meio esquisita E ali ó Tem um quebra-coco gigante Aqui nessa parte ali Que está essa galera pegando onda Aqui no inside Essa na beirinha Aprendendo Ali no outside No fundão Onde está essa galera Tem um buraqueira Que vem Então o meu plano vai ser Eu vou entrar aqui E depois eu vou Dar uma descida ali Para aquele outro lado Que acho que pode ser Que seja uma opção legal E ó Como eu tinha falado Ontem Se vocês já viram o vídeo de ontem Vou deixar aqui na descrição Vocês vão ver a diferença Que está Dessa onda Então ontem Tinha marcando aí Três metros Até três metros Na série E hoje está marcando até Agora até dois Então Foi uma diferença Brutal Gigante Que nem fala a galera Da Tuga Brutal Então Vou entrar por aqui Ó Tem umas porradas ali Ainda Tô com essa pretinha aqui Que eu já Vocês já sabem Essa é a minha Minha favorita A pretinha Tem aqui Esse Double to Single Com tape Que é uma Pronto É Faz tipo uma Uma entrada Assim Então dá mais velocidade A preta é Veloz E ela é mais estreitinha Que te dá um controle maior Então É irado que é velocidade E controle Então O que eu curtindo pra caramba Mas ó Ó Está vindo lá no fundão Que está vindo as espumas Vocês olharam lá no fundo Por aqui As espumas ainda Tem onda Galera Então vamos entrar Vamos preparar aqui Ó Uma dica pra vocês Vocês já pegam Já tem uma noção Pra entrar numa Que nem esse aqui Que tem tamanho Nunca entra perto Dessa galera Que está aprendendo Assim Porque Tem uma teoria De que quando eles Olham pra ti Embora eles queiram Ir pro outro lado Eles te miram Tipo vão na tua Direção sem querer Sabe Então É super perigoso E essas pranchas Embora tenha um material Parecido com um de Gorgorg É A prancho da enquilha Então machuca Machuca Já vi gente Levando o punto Por causa dessas pranchas Então cuidado Mas ó Vamos nessa Nessa que estou a dentar A relógia está funcionando Vou dar aqui Eu acho Que está funcionando Voltou a funcionar Vou dar aqui Play pra gente Marcar o treino No final do vídeo Eu deixo o treino pra vocês E pode ir só na manhã Aqui Quando chegar mais ali A gente vai dar uma Forçada na real área Tá pegando a corrente Ó Pode não forçar o remédio Que não vem onde Vocês se ligaram Como é que eu fiz Eu fiquei ali Só remando Deixando a corrente Me puxar Quando eu vi Que não tinha Depois do corrente Sem remar mais forte Nos braços Bonitinho hein Vamos lá Talvez já Vou lançar Direitinho Será Vem sério aí Ou Já vai mais saber Deixa eu limpar vocês Vem sério aí Olha essa Olha essa Não Talvez ainda já vai Bora provar Bem mole A primeira exceção Essa onda é super difícil Nei A primeira exceção Era pra eu tirar um 360 Eu fiquei achando que ela ia armar Mas nem arrumou nada Mas Tá Parece que tem 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 É Boas condições Chega onde eu tava bonitinha Vamos ver se Ó Tô bem no meio da corrente De retorno Que aqui eu tenho que ficar Remando pra baixo Vamos ver aqui Hoje tá até legal Tem que não tem tanto Crowd Que nem ontem Se tu fica aqui Deixa essa corrente aqui É Fica Sossegado aqui É A corrente te leva Lá pra dentro E quando vem a série Tu se perde Então quando tem essa correntinha aqui Ou tu fica Nela Remando pra baixo Tem que ter remada Fortuna Ou então Tu sai Na casa aqui Eu tô tentando Irmã um pouquinho Por ali Tô saindo um pouco da corrente Bora Bora Olha Olha galera Eu venho andando quando eu vi um pique aqui por essa... Não sei se ele tá muito contra luz Mas é irado Essa pré Tem tipo um passeio marítimo aqui Tem vários picozinhos Que eu mostrei pra vocês ali no começo Escolhi esse aqui Mas daqui a pouco a gente vai pra ali, hein Vou cuidar com a inversa A gente vai com a ondinha Ó Sai da corrente Olha O que você acha Uma série ali atrás Fez tá dando pra vocês verem Ó A série até É Só que nem valeu Uma série lá Olha A fechadeira Ó Boa! Botei pra dentro do tubinho, primeiro dava pra sair, mas pronto comecei no tubinho curtinho, eu tentei ficar lá dentro, achei que a imagem ficou legal, me deu pra curtir. E nesses tubos galera, pra pegar o tubo, a parte mais importante são as pernas. Pra quem não sabe, o melhor do bodyboard é, muita gente quando tá começando tem uma tendência a usar o braço, só o braço, até que intermediário tem aí essa ilusão de que bodyboard controla com o braço. E uma parte super importante são as pernas, por isso que o nome diz, bodyboard, seu corpo faz parte da prancha, né? Então, as pernas são a extensão da tua prancha. E no tubo pra tu controlar isso e ganhar velocidade, tudo que tu vai tendo um nível mais avançado no bodyboard, de manobras aéreas, controle pro tubo, tu vai ter que ter uma tendência, uma noção muito grande das pernas. Então, pra pegar tubo, se tu não tem muita tendência, não usa muitas pernas, o tubo vai te pegar. Não tu vai pegar o tubo. Então, ter esse conhecimento de como usar as pernas é super importante. E aí, já dando aqui meio que uma dica pra vocês. É... Opa! Pera aí. Já que eu falo, dita, tá? Não deu pra pegar essa não. Mas, já dando dica pra vocês, quando você for descer onda, tenta perceber se você tá com o quadril. Tô dando pra ver. O quadril no meio da prancha ou mais pro lado que você vai descer onda, por exemplo. Tô aqui tipo como se eu fosse pra esquerda, né? Pra lá. Então, eu não posso ficar com o meu quadril no meio da prancha. Tem que ficar ali meio de lado, ó. Olha como é que tá fazendo isso aqui em mim. É que, pronto, tô exagerando. Mas, se tu fica com a prancha, tem o teu quadril. No meio da prancha, tu não vai conseguir usar a borda. E... Oh! Pera aí. Aqui é o facos. Descer um pouquinho mais, a corrente puxou a gente pra dentro. E é que eu dei essa dica animal de velocidade de tubo. É uma super dica, viu? No treino de hoje. Ah, não deu. Vou começar a remar um pouquinho pra baixo. Só me dizendo, se tu tá com o quadril no meio da prancha, tu não vai conseguir usar a borda. Então, tu pode até fazer isso em casa. Imagina, tu fica na prancha, com essa postura aqui do guarda-borda, com o quadril no meio da prancha. E tenta virar a prancha, tu não consegue. Mas, tu fica bem na pontinha. Ao ponto de tu conseguir virar a prancha, assim. É sinônimo de que é aí que é o... O pico que tu tem que estar com a prancha. Com o teu quadril. E aí, quando for descer a onda, tentar tá descendo sempre assim. Porque... No bodyboard, a gente... Joga com feijo. Então, eu acho que não vou pra esquerda. Se o meu quadril tá aqui. Eu não consigo... É... Botar essa borda pro lado. E a prancha faz assim. E vai de lado. Então, vamos ver aí. Vai ser uma fechadeira de tubo, hein? Experimentar. Não. E com isso... Tipo... Você tem essa noção de usar as bordas. É o que você vai fazer. Você dá um treino de cima da animal. Você ganha velocidade com... Com mexer da prancha. Você conseguir sair melhor da onda. Com um... 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 Uma pergunta que uma galera faz. Como é que sai da onda? Se tu não sabe usar essa... O teu quadril direito. E as pernas. É... Tu não vai conseguir sair da prancha. Tu vai sempre te jogar assim. Ou então... Tu vai tentar furar a onda. Pra sair da prancha. Da onda. Você vem na onda. E vai querer... Afundar pra sair. E o que vai acontecer é que... Parece que tu não tem força. E não é força. É jeito. Fica a dica sua. Uau. É sério normal galera. Olha aí. Ai. Vou fechar. Tá. Já dei a dica do dia hein. Vocês... Tentarem. Mas se for em casa. Deixa depois nos comentários. Pra eu saber. Tá bom? Se vocês não curtem dar dica. Não vou parar de dar dica. Ok? Se vocês não curtem. Eu vou mais para a onda. Tá? Deixa ver. Olha a dupla ai ó. Uhu. Tá galera. Muita dica, muita dica e pouca onda pra mim, né? Então eu vou me concentrar aqui Não achar eu vou aí, hein? Talvez essa área é grande demais Oh, 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 oh Eu acho que eu vou descer um pouquinho mais pra ali Porque eu tô achando que eu tô meio errada no pico Alguma coisa aqui, eu vou deixar pra ali Olha essa corrente aqui gigante, galera Como é praia, essa praia tem muita força Tá sempre mexendo água Olha aí, tá aqui, ó Pra vocês verem, chegar lá a água tá mais escura Olha o menino aqui na corrente Ele vai entrar rapidão ali pro caminho dele Tá pegando aqui e já vou descer pra ali Não, qual que é? Olá Opa! Vocês são limpos Vocês não forro, hein? Olha aqui, galera Crescendo o ar! Uma boa linhazinha Aliás, tá melhor Olha como tem uma formação melhor Pega um aqui e vou descendo pra ali Que força Não Essa era lá atrás Uita Estão bem aí Eu vou descer Muito fechadeira. Eu já tô curtindo muito aqui não, hein? Eu fico experimentar uma e se não tiver legal, não botar pra ali. Aqui tá... Parecia que tava melhor, mas... Não sei. Ali eu via um pouco mais de oportunidade de tu andar na onda. Que parece que ela quebra. Ah, eu fico decido, hein? Oh, cara. Juhu! Ah! Como está rápido? Ele virou a final e nem me viu Eu volto muito mais lá Eita Eu achei que a briga não estava ruim Mas parece que está legal Vamos ver se eu pego um ali Olha ele de novo Caraca, está fazendo a Amanhã na sessão Então 360 Fico um pouquinho mais para cá Eita 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 Vamos lá Não vou sair de ver a garota O que é isso? Oh! Vamos lá! O que é isso? Caraca, me amassou, Maria, que raso Olha aí como está raso Feliz Anho, né? Legal, olha aqui, olha Eita, vai O cabelo está grande pra caramba, galera Toda hora, está rolando Ah, galera, caidinha top Eu já estou aqui me trocando pra ir pra casa E uma parada legal é que Eu já falei, estou falando aqui pra vocês Já nesse vídeo que eu estou organizando Minha comida, né? Então, pelo menos a comida depois de pegar a onda Eu tenho que deixar ela já pronta Então vou botar aqui a imagem que eu vou chegar em casa e vou comer isso aqui Uma parada super facinho de fazer É muito massa pra fazer lanche antes do surf e depois do surf No caso pode ter umas variações Mas essa é minha Eu faço, pego um iogurte que ele tem proteinado Ele tem aí, nesse meu bolzinho, deve ter 15 gramas de proteína desse iogurte E boto aveia, 30 gramas e 15 gramas de chia E deixo do à noite pra outra Então eu deixei, fiz ontem à noite Agora quando chegar em casa eu vou comer E eu boto uma frutinha ou como só assim mesmo Dependendo como é que eu esteja a fome E galera, é animal porque te dá uma saciedade grande É uma parada super fácil de fazer Dá pra trazer, dá pra ter trazido pra cá E é super nutritivo Tem vários carboidratos irados Carboidratos de absorção lenta Tem gordura da chia Então é um lanche muito top fazer Não tem muita caloria No caso eu tô querendo perder aí Um pouquinho aqui da barriguinha Então, tô aqui da gordurinha E vocês devem se perguntar Pronto, porque que eu tô trazendo também isso aqui De perder gordura, né? Primeiro porque eu sempre tive minha vida de atleta Então você tá num peso ok É uma coisa que é constante Sempre foi na minha vida Então eu sair disso Me faz como se eu não estivesse vivendo uma vida de atleta E eu particularmente não curto E segundo galera No bodyboard é um esporte acrobático Então a gente usa muito movimento de corpo Muita elasticidade Então quanto mais você tem Quanto menos você tem gordura Melhor pra fazer as manobras Então no caso, por exemplo, 360 Que você vira bastante aqui Por isso que eu boto aquele Os vídeos também do Do meu físico tipo de costa Porque essas gordurinhas de trás também Elas dificultam aí Mais 360 Então E também porque tá motivando vocês aí A galera Eu sei que tem Mó galera tem aí Dificuldade com manter o peso No caso Eu também tenho Eu já falei pra vocês Eu sou ansiosa, né? Vivendo o ano Meu ano de 2023 Foi super conturbado aí Com muitas mudanças gigantes Então Eu acabei que eu descarreguei ele Na alimentação Como eu parei também de competir Eu abandonei o circuito mundial Psicologicamente Isso foi muito intenso pra mim Eu não fiz muito vídeo aqui pro canal Eu tô abrindo aqui meu coração pra vocês agora Mas isso Pra mim foi Foi punk Porque minha vida inteira Eu competi Desde os 16 anos Eu participo do circuito mundial Tô com 33 Então São muitos anos competindo Então abandonei Não foi que eu Ah, eu vou me organizar Pra parar de competir Não Eu Mesmo que abandonei Eu ia competir o ano inteiro Ia estar competindo esse ano Mas eu tipo Larguei Por questão de Não estar de acordo Do jeito que a galera Tá Tá levando aí O circuito Do jeito que Que mais A forma que a galera Tá tratando os atletas Principalmente com relação ao Ao livro de regras Que foi No meu caso Foi o motivo que Eu Pra mim não faz sentido Um livro de regras Que pode ser mudado Quando a entidade quer Então Aconteceu comigo isso no Chile E pra mim não fez sentido nenhum A resposta que me foi dada De que Ah, a gente pode mudar Na hora que a gente quiser Foi pra mim Absurdo Então Não concordo com isso Então eu abandonei Até porque Pode fazer isso com uma coisa Pode fazer isso com tudo Então É super instável Você competir Um campeonato assim Não é justo Então Então eu abandonei De uma forma super Paia Assim Foi pra mim Então eu fiquei Pra mim Psicologicamente Foi muito forte Muito intenso As coisas como foram Até porque Se você não sabe Eu sou cinco vezes Campeã do circuito mundial Então É uma coisa que faz Muito parte da minha vida E Então Como eu tava dizendo Foi Foi um ano ansioso Do que que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Como é que eu vou organizar Tipo financeiramente Também minhas coisas E Então me gerou ansiedade E Como eu não tava Tendo que competir Eu Meio que Fiquei com uma Uma situação muito esquisita Com pegar onda Com bodyboard Meio Associei muito a Ah, eu pego onda Nunca Eu nunca associei isso Mas como foi um negócio Tão intenso É Eu associei com que O bodyboard pra mim Fosse competição Então eu fiquei meio que Não tava Ia surfar Mas quando o mar tava bom E Não queria muito estar na água Só mesmo Não tinha altas ondas Então Isso fez com que eu Treinasse menos Tivesse menos na água E Como eu falei Sou ansiosa Eu sou aquela pessoa que Quando tá ansiosa Come Então juntou Esses dois aí Esses dois fatores E E pronto Então eu Acabou que foi Eu saí do meu Do que eu acho Pra mim é paz Que é Tá bem com o corpo Tá bem com a mente E agora eu tô Voltei A minha mente Voltou a tipo Não Pra mim Pra mim Isso é Pegar onda É Tu tá Bem Sabe Tá contente Não precisa de competição Tu vai surfar E Tipo Tu faz exercício Tu sente A energia do mar No teu corpo E tu cuida E tu cuida Da tua saúde E eu tava E eu tava Querendo compartilhar A minha relação E motivar Vocês aí Quem não Não tem ainda Essa relação Ter E quem tem Também aí Já Talvez se conectar Porque acho que Quem Quem pega onda Tem essa essência De Pegar onda Por pegar onda Né Não é Pra competir Né É pra nada Porque é massa Fica irado E pronto Era isso Queria compartilhar Com vocês Falar que O Guinho Tá Tá aí O bichinho Tá aí Pouco a pouco A gente levou ele Pra praia Ele ficou contente Ele ficou bem cansado Mas ficou contente E a gente tá aí Na função da sonda De tirar o pipi dele Não pode ficar Com xixi Né Porque É super Tóxico E Ele tá já com câncer No corpinho dele todo E tá Tá sendo um Um momento meio Assim Triste Mas é o mar Tá Tá me dando energia Quando eu posso Eu tô vindo aqui com vocês Que eu já falei Tô Às vezes que eu vim Pegar onda Foi com vocês Então eu tô Eu tô contente aí De tá Tá aqui também Pegando onda Tá compartilhando isso É Acho que Verdadeira felicidade É compartilhada Pra quem assistiu o filme E falar que tamo junto Galera Se Se tudo correr bem Amanhã eu tô de volta E vou tá compartilhando aí Esse progresso com vocês E quem sabe Aí tá Motivando vocês também Na jornada De vocês Cada um tem uma jornada Espero que a minha Motive Um pouco aí Ajude um pouco A de vocês Falar que tamo junto Eu vou terminar de me trocar E vou Comer meu mangaceiro Em casa Valeu galera Tchau 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 Tchau